Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Espero que esteja, assim, tudo na maior paz. Espero que a saúde, que a felicidade esteja bem próxima de vocês, vocês experimentando toda essa alegria. Bom, como vocês sabem, eu sou a professora Rosevânia, eu sou professora de Geografia. Hoje, nossa aula do sexto ano é a nossa aula 10, né? Então, deixa eu me autodescrever. Eu sou uma mulher negra, de cabelos negros, na altura do ombro. Estou trajando um jaleco branco, estou usando uma blusa laranja, um óculos vinho. Atrás de mim tem a logomarca da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, da Secretaria de Educação do Município e uma frase Caminhos da Educação. Bom, como sempre, né? Não podemos deixar de falar da nossa companhia belíssima, da nossa intérprete da aula de hoje, Cristiane, né? Então, seja bem-vinda, Cris, né? Para essa aula e vocês também, né? Como já falei, a nossa aula 10, né? O tema dela são usos horários, né? Tem um reloginho ali já chamando a atenção do quanto, né? As horas, a gente ali, né? É marcado o nosso tempo. É hora de acordar, hora de dormir, hora de estudar, hora de ir para o médico, hora de ir para o balé, hora de brincar, hora, sei lá, de tudo na vida. A gente hoje vive marcando a hora ali, né? É claro que alguns de vocês são mais, bora dizer assim, né? São crianças, são mais despreocupados com essa coisa de horário. Mas a mãe de vocês está lá o tempo todo. Hora de dormir, hora de almoçar, hora de tomar café. Está ali o tempo todo marcando. Então, a gente hoje, que vive nessa sociedade mais moderna, nós não conseguimos, né? Viver sem estar o tempo todo ali, né? Marcando o horário, né? E até porque a gente precisa também cumprir com os nossos compromissos. E boa parte desses compromissos tem hora marcada, né? Então, vamos seguir aqui. Inclusive, vocês têm esse horário marcado agora. Com a ProRose para assistir a aula de geografia. Então, sejam bem-vindos, né? Para a nossa aula. Nós vamos entender um pouquinho sobre os cursos horários. Será, né, gente? O que será que foi feito para que a gente tivesse, né? Essas horas. Vamos tentar ver isso hoje. Como é que era antes que não tinha esse horário? Será que sempre existiu, né? O horário, o relógio lá para estar marcando o horário? É, vamos ver. Vamos tirar essas dúvidas na aula de hoje. A primeira coisa que você, né, já está craque lá, né? Você já estudou sobre o movimento de rotação. Que é esse movimento que a Terra executa, né? Em torno do seu próprio eixo. Que dura aproximadamente 24 horas. E que a gente tem um período iluminado, que a gente chama de dia. E o período não iluminado, que a gente chama de noite. Eu já sei que vocês estão craques, né? Sobre isso, porque vocês também já viram até a aula no canal, né? Falando sobre os movimentos, né? Da Terra. E um dos movimentos que nós estudamos foi o movimento de rotação. Junto com o movimento de translação. Mas, para a gente estudar os cursos horários. Qual será a importância, né? Que tem eu estar falando desse movimento. Para a gente estar falando aqui, né? Dos cursos horários. Quem será que vai, né? Acender essa lâmpadazinha e ter a ideia logo do que é. Então, qual a importância deste movimento para os cursos horários? Se você perceber, a Terra, né? Para dar esse giro em torno do seu próprio eixo. Ele leva, ou ela leva, né? Mais correto. Aproximadamente 24 horas. Aproximado que você sabe que são 23 horas, né? 56 minutos, tal, tal, tal. Então, na realidade, esse movimento aqui. Que ele leva lá, nesse tempo que ele leva para mostrar. Por exemplo, está esse ponto aqui. Para dar outra volta, chegar a esse ponto aqui. Às 24 horas. Foi o que se levou em consideração. Para fazer essa marcação dos fusos, né? Esse dia, né? Da Terra. E aí, o que acontece? Como eu falei para vocês. Antes, a gente tinha uma certa dificuldade. De marcar esse tempo. Eu trouxe, né? Dois, duas formas de marcar. Essa é a primeira, né? O relógio de sol, o guinom. Que vocês vão perceber, né? Que ele marca, utilizando o próprio sol. Ele tem essa hacha aqui. O sol incide sobre ela. E a sombra vai dando as horas, está vendo? Vai tendo o momento das horas. É claro que ele tinha uma série de complicações. Como, por exemplo, o dia nublado. Não dava para medir as horas. Imagine, né? Você sem saber contar as horas. Aí, o período noturno ficava em branco. Porque não tinha o sol, né? Para poder mostrar aí as horas. E esse era o nosso mostrador, né? Tipo o mostrador de um relógio mesmo. Então, percebam que era uma pouca quantidade de horas que se marcava pelo dia. E ele recebe esse nome, em nome dessa hacha mesmo que a gente tem aí. Então, a sombra, mostrando aqui agora, 4 da tarde. Que hoje a gente, com o advento das 24 horas, aqui seria, no caso, 16 horas. Mas tudo bem. E aí você vai percebendo que é prático quando tinha sol. E bastante, até, embora dizer, de todas essas coisas que tinha o mais fiel, embora dizer. O horário mesmo, levando em consideração os astros. Mas você tinha que entender um pouco também da posição do próprio astro do sol no espaço. No período do verão, a sombra incidia de forma diferente. Então, tinha que tirar, fazer as distorções lá no relógio. E no inverno, em outro campo. Aqui de azul, verão. E o inverno, tá percebendo aí a diferença? Então, esse momento aqui, né? Que o sol tava mais alto ou um pouco mais baixo na linha do horizonte. Dava um pouquinho de distorção ali nas horas. Não era muita coisa, mas dava um pouquinho de distorção. Então, era bom o relógio que você podia contar as horas. Mas, em compensação, tinha todas essas complicações aí, né? Do dia nublado, da noite, da posição do sol, a depender da estação do ano, e assim, excessivamente. Bom, durante muito tempo, se utilizou a ampulheta, né? Que tinha essa terrinha aí, que tinha esses elementos que ele usava, vamos dizer assim, ela ficava caindo durante um quadrante do dia, né? Então, o que que acontece? Aí, se media lá uma quantidade de terra, que a passagezinha, que ela tinha um furinho, né? Aqui tá até um pouquinho avantajado, mas, de qualquer forma, é um furinho pequeno. E que a terrinha ia passando e media os quadrantes. Então, é como o quadrante solar e a clipseridra, que também era outra forma parecida com a ampulheta, só que, na realidade, não era a terra, né? Que tinha, era a água que usava aí, um dos objetos mais antigos de medir o tempo, também conhecido como relógio de areia, né? Só que a gente contava a ele ali, se você não estivesse atento, podia chegar o momento de encerrar ali a contagem e ele ficar parado. Ele servia mesmo pra contar mesmo, pra você fazer determinado tipo de coisa. Não era bem pra você contar todas as horas do dia, porque, na realidade, só os que foram inventados depois que ele virava, né? Sozinho, que deu uma melhorada, sim. Mas, antes, os primeiros que eram a gente, que tinha que virar, errava-se muito também, né? O horário ali pra poder contar. Então, percebam como era precária, né? A nossa forma de contar o tempo. Mas eles tinham bastante paciência e conseguiam contar direitinho, gente. Talvez a gente, no mundo agitado de hoje, é que não conseguisse, né? Então, vamos lá. Nas sociedades da antiguidade, da Idade Média, nas quais a divisão entre dia e noite importava mais do que em sociedades acostumadas com o uso da luz artificial, ou seja, lá eles usavam muito essa luz natural, né? Que a gente tinha do sol e da lua. Então, pra eles tinha essa importância. A contagem das horas começava com o nascer do sol. Este marcava o início, né? Bora dizer assim, da primeira hora. E o pôr do sol corria ao final da décima segunda hora. Com isso, a duração das horas variava de acordo com a estação. Aí, lembra? Quando nós estudamos lá os movimentos, vocês percebem que no período do verão, a gente tem uma quantidade maior de iluminação. E no período do inverno, a gente tem uma quantidade menor de iluminação. Então, de qualquer forma, tinha que lembrar desses aspectos. No período do verão, o sol incide em uma determinada posição lá no espaço. No período do inverno, em outra. Então, tinha que ter todo um conhecimento dessas leis físicas aí para a gente poder entender. E sempre levava-se em consideração o nascer e o pôr do sol, né? Olha as dificuldades. Imagine você marcar um compromisso com alguém em outra cidade, seguindo essas características aí, né? Aí, o que aconteceu? Como é que surgiram, então, esses horários? Só antes da gente fazer essa leiturazinha desse texto, percebam que aqui tem quatro horas diferentes, marcando de locais diferentes, em Nova Iorque, em Londres, em Moscou, em Tóquio. E aqui está mostrando, por exemplo, quando em Tóquio, né? Já vão dar, no caso, faltar 25 para as 7. Aqui a gente já está, por exemplo, em Nova Iorque, a gente está 20 para as 5, 25 para as 5. Então, percebam que tem diferença entre as cidades, a depender do curso horário que você está. Lá nas bolsas de valores tem relógios quase que praticamente do mundo inteiro, porque eles precisam fazer as transações dentro do horário de funcionamento dessas bolsas de valores. E aí, embaixo da bolsa de valor, tem um reloginho lá marcando o horário, porque tem o horário de abertura e de fechamento das bolsas, e eles não podem se perder, né? Então, vamos lá. Para padronizar a hora internacional e sanar o problema, né? De ter que estar usando relógio de sol, a torcerida, ou relógio de areia, né? Bora dizer assim. Foi realizada a Conferência Internacional do Meridiano. No ano de 1884, isso mesmo, gente, já século XIX, quase finalzinho do século XIX, é que veio se instituir esse negócio de Fusorades. Até esse presente ano aí, todo mundo ainda contava o tempo daquele jeitinho que a Pró mostrou ali para vocês. Ainda existem outras formas, mas de qualquer forma, também, por exemplo, lá não sei quantas luas vamos fazer determinado tipo de compromisso. Contava-se o tempo também assim, né? Então, nesse evento realizado em Washington, nos Estados Unidos, definiu-se um meridiano que seria o ponto zero, servindo de padrão para todas as nações mundiais, criando os Fusos Horários. Olha que legal! Então, esses Fusos Horários lá, e qual será esse meridiano? foi o meridiano de Greenwich, né? E passa pela cidade de Greenwich, no observatório de Greenwich, e é considerado o meridiano zero, né? Então, ele é considerado o nosso meridiano principal para a contagem das horas. Aí, você tem esse meridiano zero, né? A partir dele, as horas, quando você caminha para o oeste, vai aumentando, e quando caminha para o leste, elas vêm diminuindo, né? Eu vou aumentando de um em uma para o leste, e vou diminuindo de um em uma para o oeste. Então, como é que eles acharam isso? Olha o cálculo que eles fizeram. Então, deixou aqui já tudo mastigadinho, já, para você nem precisar fazer conta nenhuma. Levou em consideração o formato da Terra, que é parecido com uma circunferência completinha lá, que tem 360 graus, né? A circunferência não é 360 graus. A quantidade de horas que leva aproximadamente, né? Para você estar aqui nesse ponto, até chegar nesse mesmo ponto aqui, deu um total de 24 horas aproximadamente. E aí, o que ele fez? Pegou o número da circunferência, 360 graus, dividiu pela quantidade de horas que levava aproximadamente para chegar até aqui, que são 24 horas, 360 dividido por 24, igual a 15 graus. Ou seja, cada um dessas 24 horas, a Terra anda 15 graus. cada um espacinho desse que foi apelidado depois, né? Que recebeu o nome de fuso horário, não é apelidado, recebeu o nome, né? De fuso horário. Ele tem 15 graus. Aí eu pegando aqui, né? Multiplicando, fazendo a conta inversa, esses 15 por esses 24, dá 360 graus, que é o valor da circunferência. Então, esses 15 graus é o mesmo que uma hora. Ou seja, cada hora que a Terra anda 15 graus, ela conta uma hora. Então, 360 dividido pelas 24 horas, deu 15 graus. Então, 15 graus é igual a uma hora, uma hora igual a 15 graus, e aí tudo certinho. Esse aqui é o movimento aparente do Sol, né? Que a gente está girando, no caso, do oeste para o leste, mas o movimento aparente do Sol, ele vem do leste para o oeste, é o contrário, né? Por isso que a gente diz que o Sol nasce no leste, se põe no oeste, tudo que está à nossa frente é norte, tudo que está atrás da gente é o sul. Lembra? Lá da Rosa dos Ventos. Então, vamos lá. Só adiantando. Se eu sei que 15 graus é igual a uma hora, então também é igual a um fuso. Vamos entender como é que eu dou esses nomes para essas coisas. Por exemplo, cada espaço desse aqui, está vendo? Eu tenho 15 graus. Cada espacinho desse aqui, 15 graus. Que também representa um fuso. Cada espaço desse é um fuso horário. Um fuso horário. Se eu fizer a pergunta, são quantos graus cada fuso horário? 15 graus. Então, eu tenho aqui 15 graus, um fuso. Mas um fuso também é a mesma coisa de uma hora. Então, aqui é uma hora. O espaço aqui de um fuso é o espaço de uma hora. Por que, pró, que eu tenho aqui 30 graus, 45, 60, 75? Porque esse não é o meu primeiro fuso. Se aqui eu estou 30 graus, já é o meu segundo fuso. Porque 15 mais 15, 30. Aqui o meu terceiro fuso, quarto fuso, quinto fuso. Até eu ter 12 fusos. Porque eu tenho 12 fusos, no caso, no hemisfério leste, 12 fusos no hemisfério oeste. Então, as 12 horas do leste com as 12 horas do oeste, dá um total de 24 horas. A mesma coisa aqui. Se eu tenho aqui 30 graus, 30 graus, dividido por 15, eu vou ter o quê? 2 horas. 30 dividido por 15, 2. Eu tenho aqui 2 horas, no caso, o segundo fuso, porque eu já tenho aqui o primeiro, o segundo. Então, tudo certinho. Entendeu aí? Eu tenho 30 graus, significa 2 fusos. 45 graus, 3 fusos. 60 graus, 4 fusos. 75 graus, 5 fusos. Porque eu vou somando de 15 em 15. Aqui os espacinhos, 1, 2, 3, 4. Então, aqui, olhando mesmo no território brasileiro, a gente tem 4 horas diferentes. Estão vendo? Então, essas horas, elas estão atrasadas com relação à Greenwich, porque a gente está do lado, né, Oeste. E aí, eu tenho 2 horas a menos que Greenwich. 3 nesse fuso aqui, 3 horas a menos que Greenwich. Porque lembra que o fuso horário principal é Greenwich? Aqui eu tenho 4 horas a menos que Greenwich. O que é que significa dizer essas horas? Por exemplo, se em Greenwich lá são 12 horas e eu tenho aqui 2 horas a menos, são aqui 10 horas. Se em Greenwich, 12. Aqui nesse primeiro fuso horário brasileiro, 10 horas. E assim, sucessivamente. Já o daqui são 3, já passam a ser 9 horas, 8 horas, 7 horas. Por quê? Porque eu vou diminuindo de 1 em 1. Porque isso aqui é 1 fuso. Olha a continha de 1 em 1, a gente já vai lá. Eu só preciso prestar atenção na pergunta. Se a pergunta estiver lá em graus, por exemplo, quantos graus tem no caso, né, o terceiro fuso horário brasileiro? Aí eu já vou ter aqui, ó, 4 graus de diferença de Greenwich, né. Por quê? Porque é 60, 60 dividido por 15, eu tenho aqui 4. Então, eu tenho 4 fusos de diferença com relação à Greenwich. Aqui, se eu perguntar as horas, 4 horas a menos. Se eu perguntar o fuso, 4 fusos a menos. Então, vai depender da pergunta. Se a pergunta é em grau, respondo em grau. Se a pergunta é em fuso, respondo em fuso. Se a pergunta é em hora, respondo em horas, né. Vamos lá, espero que isso tenha ficado tranquilinho para vocês. Só para a gente perceber. Inicialmente, lá nessa conferência, criou-se esses limites aqui teóricos, ó. Lembra que eu disse? 12 no leste e 12 horas para oeste. E aqui, eu tenho no meio, que é o meridiano de Greenwich. Percebo que ele tem uma divisãozinha, né. Se são 15 graus, eu tenho o meridiano de Greenwich. 7,5 para o lado leste e 7,5 para o lado oeste. Porque ele está exatamente no meio. Então, eu começo já com esse 7,5 do leste e 7,5 do oeste. 7,5 com 7,5. Esse fuso aqui inteirinho, 15 graus. Se eu olhar isso aqui também, 15 graus. Mas aí, multiplicado pela quantidade que tem. Então, você já vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 12 horas a menos. A mesma coisa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 horas a mais. Então, percebam isso. Só que aí, gente, o que aconteceu? Ia ter cidades que iam ter, vamos dizer assim, em duas horas diferentes na mesma cidade. Ou até mesmo um país pequeno com duas horas diferentes. Aí, precisou-se fazer um limite prático. O que é esse limite prático? É o ajuste para envolver toda a cidade ali. Aqui, você já vê o limite prático. Ele já não tem a linha retinha, como nós estamos observando nesse primeiro. Eu percebo que as linhas fazem uma certa curva. Olha esse fuso horário vermelhinho aqui. Quase que tomou a outra cor todinha aqui. Ou seja, cada fuso desse aqui é a mesma hora. Não importa se eu estou no hemisfério norte, não importa se eu estou no hemisfério sul. É a mesma hora. Essa cor aqui, esse verdinho claro, é exatamente a mesma hora. Se aqui, por exemplo, estiver marcando 12 horas, vai ser 12 horas em todo esse fuso aqui. Se aqui estiver marcando, por exemplo, 17 horas, todo esse fuso aqui, meio vermelho, são 17 horas. Então, os fusos horários, eles não têm diferenciação se é o hemisfério norte ou se é o hemisfério sul. Ele é a mesma hora dentro desse fuso aí. O que tem a variação é esse limite prático que os países, os estados, eles dão um ajustezinho para o seu país não ficar ou a sua cidade não ficar. Metade numa hora e outra metade. Passou aquela linha ali, já aumentou uma hora. Imagine a complicação que ia dar na cabeça do cidadão que mora nesses espaços. Então, esse limite prático foi criado para esse tipo de... para sonar esse tipo de distorção. Bom, bora entender isso. Olha aqui o limite. A gente teria que ter aqui. O limite teórico passaria a linha direta. Está vendo? Mas aqui no território brasileiro, isso não acontece. Só para você entender, de 1913 até 2008, nós tínhamos um, dois, três, quatro horas diferentes do território brasileiro. Aqui você não está percebendo nada. Você pode dizer, mas não tem nada aí, como é que faz parte do território brasileiro? Tem sim, tem as ilhas, que elas são pequenininhas, não cabem nessa escala, mas nós temos as ilhas aqui. É o nosso primeiro fuso horário. Mas o horário oficial da gente é esse fuso horário aqui de Brasília. Está vendo? Lembra que a gente tem a voz do Brasil que diz assim, em Brasília, 19 horas. Então, a partir daí, você já sabe que essa é a hora oficial. Inclusive, a Bahia está dentro desse fuso horário oficial de Brasília. Então, quando diz assim, em Brasília, 19 horas, com aquela voz bem bonita que o radialista tem, aqui na Bahia também são 19 horas. Aí, o que eu vou perceber? Se aqui são 19 horas, aqui que tem uma hora a mais, já é 20. Aqui que tem uma hora a menos, já vão ser 18 horas. E aqui, 17 horas. Então, perceba que dentro do território brasileiro, nós temos quatro horas diferentes. E isso durou até 2008. Quando chegou lá em 2008, resolveu-se assim do nada e mudou, e nós passamos a ter apenas três fusos horários. essa diferençazinha aqui que a gente tinha do pedaço do Amazonas e o Acre deixou de existir. Está vendo? Ficamos aqui com o fuso horário das ilhas, o fuso horário oficial, que ainda continua aqui, essa linha verde, e esse pedaço todinho aqui, que dividia também até o Pará, em duas horas diferentes, ficou pertencendo todinho ao mesmo fuso horário. Mas aí, a população não se adaptou. A população começou a reclamar que não tinha sido consultada para saber se eles queriam mesmo que tivesse essa diferença horária. Alguns tinham que acordar muito mais cedo do que o que tinha que acordar antes. Outros não se adaptaram com o horário mais tarde para chegar em casa. E não foi toda uma confusão. E a população reclamou. E em 2013, acabou-se o problema e voltou novamente àquela configuração que a gente tinha antes. O primeiro fuso horário sendo as ilhas, com duas horas atrasadas com relação à Greenwich. O nosso horário oficial, três horas atrasadas, com relação à Greenwich. E assim, continuou tendo os nossos quatro fuso horários. Atualmente, nós temos quatro horas diferentes no território brasileiro. Então, vocês devem prestar atenção nisso aí. Por exemplo, bora pegar uma coisa bem corriqueira da gente. A nossa novela, que a gente vai assistir aqui, nesse horário aqui, e bora dizer, para a gente passar quase nove horas, o que vai acontecer para eles aqui, já que esse aqui é o horário oficial e a novela passa nesse horário aqui. Enquanto a gente está assistindo a novela às 21 horas, o pessoal aqui do primeiro fuso horário está assistindo às 22. A gente aqui, está vendo? 22, 21. Aqui já vai ser às 20 horas. E aqui às 19 horas. Então, a nossa novela aqui, começa nove horas aqui. O pessoal está assistindo às 19 horas. Então, tem essa avaliaçãozinha na programação, tudo assim, justamente por essa distorção e porque quase tudo no Brasil a gente faz baseado na hora oficial. até uma prova de vestibular, uma prova do Enem, por exemplo, tem que levar muito em consideração, porque normalmente o horário da aplicação da prova do Enem é o horário da aplicação com relação à Brasília. E aí, se você for observar o seu horário local, vai dar errado. Tem que prestar atenção aí e fazer as distorções que tem com relação à Brasília. Então, tem uma série de coisas aí que a gente vai tendo que fazer essas continhas. Mas nada que o pessoal que já vive isso não esteja acostumado. Aí um detalhe, às vezes a gente ainda tem também a questão até do horário de verão, que ainda tem que acrescentar mais uma hora. Bom, aqui, bora treinar agora para ver como é que está a sua percepção com relação aos fuzos horários. Vamos lá. Eu tenho aqui a setinha indicando. Quando eu caminho no sentido, indo para leste, não importa que eu esteja aqui. Eu venho aqui andando nessa direção, eu vou aumentar cada fuzozinho desse, que aqui é o espacinho de um fuso, está vendo? Ou de uma hora diferente, vai depender. Ou de 15 em 15 graus diferentes. Aí aqui, à medida que eu venho nesse sentido, no sentido leste, eu vou aumentar de um em uma hora cada fuso desse. À medida que eu caminho, não importa onde eu esteja aqui no mapa, para o oeste, eu vou diminuir de um em uma hora. Então, vamos pegar aqui a cidade C, que está no nosso horário oficial, e vamos pegar aqui agora a cidade E, né? Então, o que eu vou observar aí, né? Nessa cidade, quando eu saio da cidade C para a cidade E, é que eu vou aumentando de um em um fuso horário. Digamos que eu tenha aqui, no caso, 10 horas. Nesse fuso horário aqui, vão ser 11. No daqui vai ser quanto? 12. Perceberam? Eu tinha 10, 11, 12. Por que eu fiz isso? Porque eu estou caminhando para o oeste. Mas se eu pegar aqui, o nosso horário aqui do Brasil, e vier, por exemplo, para a cidade U, aqui, né? Para esse fuso horário aqui, U, que já vai pegar aqui esse espacinho do Canadá, dos Estados Unidos, às minhas mesas, 10 horas, se eu venho caminhando para o leste, eu vou diminuir. Então, aqui é 10, o daqui já vai ser 9, 8, 7, 6, 5. Perceba? Enquanto aqui, a gente está em 10 horas, aqui é 5 horas da manhã, a gente é de madrugada ainda, quase que praticamente, né? Então, perceberam, conseguiram entender essa variaçãozinha que a gente tem. Então, não importa qual cidade que você esteja, caminhou para oeste, aumenta. Caminhou para oeste, diminui. Aqui, se você ainda quisesse complicar, né? Um pouquinho, e eu dissesse, né? Que são dois fusos de diferença, aqui é 10 horas da Sessão Maria, duas horas. Por quê? Porque aqui, o fuso é a mesma coisa de uma hora. Aqui, a gente contou fusos, e levamos em consideração a hora local, de cada um desses aí. É claro que, se você fosse viajar, teria que acrescentar também o tempo de deslocamento, né? Por exemplo, se você sai daqui às 10 horas, como a gente estava, né? Enquanto aqui é 10 horas, eu sei aqui que essa cidade aqui hoje são 5 horas. Mas eu levo, por exemplo, mais 5 horas de viagem. Então, aqui, essas 5 horas, eu tenho que colocar com mais 5, já vai dar 10 horas. É como se eu chegasse no mesmo horário que eu tivesse saído daqui, né? Se na perguntinha lá que a sua própria Zé tiver deslocamento, o tempo de deslocamento, ele é sempre somado, não importa se eu estou indo para o leste ou se eu estou indo para o oeste. Eu sempre vou somar, porque é um tempo a mais que você vai gastar para chegar ali naquele lugar. Então, o tempo de deslocamento, o tempo que você gasta de viagem, se é uma hora, duas horas, três horas, quatro horas, eu sempre vou somar na hora local que está ali. Então, se aqui são 10 horas e eu saí daqui, né, da minha cidade U, e eu levo 5 horas aqui, quando chegar aqui, já vão ser o quê? 15 horas. Entenderam? Espero que tenham compreendido, porque o tempo de deslocamento a gente sempre soma. E se eu vou, né, para o leste, aumento, para o oeste, diminuiu. E o tempo de deslocamento não tem nada a ver se é leste ou oeste, eu somo. Espero que tenha ficado tranquilinho e aí você já aprendeu boa parte da edifus horários. Lembra que eu falei para vocês, tem a questão, né, do horário de verão. E o horário de verão, né, esse que acrescenta uma hora, que tem o objetivo de economizar energia, inclusive o Nordeste já tem um bom tempo, né, que não participa do horário de verão, né? Esse horário de verão acontece em outros países também, não é só aqui no Brasil. Ele diz assim, esse horário só se aplica nas regiões mais afastadas da linha do Equador, pelo fato de os dias serem mais longos nessa estação do ano. então, de qualquer forma, isso até explica por que o Nordeste não tem, porque a gente está mais próximo da linha do Equador. Então, a gente tem uma quantidade de iluminação maior do que as localidades que estão afastadas, né, da linha do Equador. Então, por isso que aqui no Brasil já teve no Nordeste também, em verdade, seja dita, mas atualmente no Brasil a gente só observa o fluxo horário nas regiões mais ao sul, né. Então, para as regiões mais próximas a esse ponto, os dias e as noites têm as mesmas durações todo ano, então não tem muita variação, né. E aí, é mais vantajoso para quem está um pouco mais distante, porque aí, na realidade, aproveita esse momento de maior iluminaçãozinha. No caso, a gente é iluminado já o tempo todo. E, claro, o nosso relógio biológico sofre um pouquinho, você está acostumado a acordar um horário e depois você passa a acordar um pouco mais cedo. E aí, né, você perde uma hora também quando ele começa, você perde uma hora do seu dia, mas também quando ele termina você ganha uma hora lá que devolve lá no final essa horazinha para você, né, então tem suas vantagens e desvantagens, no caso, o horário de verão. Então, a nossa revisãozinha, só para chamar a atenção, né, já no finalzinho do século XIX, se dividiu o planeta em 24, fuso horários, cada fuso horário você já sabe que é uma hora, então por isso dão 24 horas e toda vez quando você caminha para o leste você vai aumentando um fuso horário, né, ou uma hora e cada vez que você caminha para o oeste você diminui ali de um em uma hora. Então, como é que a gente chegou a essa quantidade de 15 graus? 365 graus, que é a circunferência da Terra, dividido pelo tempo aproximado que levava para mostrar a mesma fase que são 24 horas, 360 dividido por 24 deu 15 graus. 15 graus é a distância em grau de cada fuso. Então, 15 graus é a mesma coisa que um fuso que também é a mesma coisa que uma hora. Tranquilinho. e quando você está fazendo a continha de um lugar para outro você vê a hora que é por exemplo atual, a hora atual, né, se aqui é 10 horas lá são 5 horas, tudo bem, quanto é que você gasta para chegar lá? Eu gasto 6 horas e aí você já vai somar aquelas 5 horas que você tinha com as 6 horas então você já sabe que vai chegar lá 11 horas. Entenderam? Tempo de deslocamento sempre soma. e a diferença entre as horas se eu caminho para o leste eu somo se eu caminho para o oeste eu diminuo. Aprendi essas duas coisinhas aí você já está mais do que craque em fuso horário. Gente, um beijão espero que você tenha gostado agora é só treinar pegue um mapinha tem vários mapinhas desse na internet e fica lá treinando fazendo as continhas para quando você tiver maior e poder viajar aí pelo mundo todo. Beijão por ter ficado com a gente até agora e até a nossa próxima aula. Tchau.